Você sabia que existe som no espaço? Ficou curioso? Então assista esse vídeo até o final. Sim, existem algumas formas de ouvir som no espaço. Uma delas é a sonificação, uma técnica em que dados de frequências capturados por telescópios são traduzidos em sons. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri